O que é isso? Então, gente, esse aqui é o Otomo Yoshi-Idi, e esse aqui é um vídeo dele fazendo um solo de guitarra. Está aqui a identificação, deixa eu fechar aqui. Em 1994, um solo de guitarra de Otomo Yoshi-Idi. Isso, vocês encontram nos solos dele no YouTube, muitos outros solos dele, e aparições dele e de outros autores que trabalham com o noise. Ou seja, com o ruído, com um tipo de música que é uma música ruidista, que o Luigi Russolo, que a gente estava falando no bloco passado, sonharia em ter tido a oportunidade de ouvir. E que o Otomo Yoshi-Idi é um dos realizadores contemporâneos. Deixa eu botar mais um pouquinho, deixar assim como fundo. Na verdade, eu quero deixar claro que eu não estou transmitindo esse conteúdo como propriedade minha. Eu estou, na verdade, colocando esse conteúdo como parte da... Como fundo, como auxiliar para a minha argumentação. Deixa eu colocar minha máscara aqui contra... Para evitar a transmissão do coronavírus. E eu estou usando isso aqui como um recurso para impedir a possibilidade do uso deste ruído de uma forma diversa do que aquela que ele fez. Otomo Yoshi-Idi, eu considero esse... Ele me faz querer fazer coisas muito doidas. Eu considero o Otomo Yoshi-Idi um dos grandes gênios do século XXI já. A gente depois vai falar de outros aqui. Na minha programação da Oficina de Sonho e Movimento, originalmente, eu tinha pensado em várias dessas coisas que a gente poderia tratar como excentricidades sonoras. E que, na verdade, são experimentos muito importantes e fundamentais. Eu também estou lembrando agora aqui, eu vou deixar para o terceiro bloco isso. Eu tinha, quando eu escrevi, eu tentei escrever um artigo que foi base para vários outros artigos e depois até para o meu projeto atual de pesquisa. O problema é eu achar isso, mas acho que eu sei onde está. Eu reproduzi, infelizmente eu não tenho isso mais no computador, mas eu reproduzi uma linha do tempo, que, entretanto, deve ter ainda na internet, porque esses gráficos têm sempre disponíveis aí, da história da música Noise, os antecedentes da música Noise. E aí tem algumas figuras fundamentais, dentre elas o próprio John Cage, que está aí citado nisso. Bom, de John Cage, aí a gente falou do ruído, e aí a gente pode também saltar do ruído para o silêncio. E, então, tentar experimentar também essa possibilidade do silêncio e do som. Bom, deixa eu achar aqui. Ah, mas isso não está aqui exatamente. Bom, eu posso levantar aqui e pegar, não sei onde está, mas eu vou, de qualquer maneira, pegar um trechinho disso aqui e um trechinho disso aqui também. Eu queria ler para vocês algumas das coisas do John Cage, que são, como esse aqui do Futuro da Música, esse manifesto do John Cage, que são muito interessantes para a gente já se aproximar daquilo que o John Cage estava fazendo. Quero falar uma coisinha sobre a sequência desses acontecimentos pós-futurismo. Depois do Futurismo Italiano e dessa exaltação do ruído através de Luiz de Roussolo, você também tem, no Futurismo Russo, a aparição dos poetas Zaun. Esse termo Zaun vem de uma expressão em russo, que é Zaunikiyaziká, que é a língua Zaun, seria a língua Zaun, que também seria a mesma coisa que a língua transmental, que é, na verdade, aquilo que a gente conhece hoje como poesia sonorista. Praticantes dessa língua transmental foram principalmente o poeta russo Alexey Krutschonik e o outro poeta, Velimir Klebnikov. Esse tão difícil, tão complexo de entender que até hoje as pessoas estão batendo cabeça em torno do trabalho do Velimir Klebnikov, um poeta ainda pouco lido, extremamente erudito, complexo, difícil, e que escreveu muitos poemas sonoristas. Eu quero só chamar a atenção para uma, porque eu não vou me alongar nisso, isso dá para fazer uma outra live, aliás, horas e horas para falar só dessa coisa, da poesia sonorista e de tudo isso. Uma hora dessa eu vou fazer. Mas eles fizeram uma ópera, uma ópera sem cantores, uma ópera, na verdade, de poesia falada e recitada, usando essa linguagem da poesia Zaun, que é essa língua transmental, que é a ópera Vitória sobre o Sol, cujo enredo é engraçadíssimo, porque os seres humanos resolvem acabar com o racionalismo iluminista. Então, como o iluminismo é representado pela figura solar, eles resolvem apagar o Sol. Então, acontece um eclipse, o apagamento do Sol. Bom, essa ópera Vitória sobre o Sol, ela é toda em linguagem Zaun, porque os personagens falam uma linguagem toda atravessada de trocadilhos, de frases sem sentido, num certo sentido antecipando o Dadá, num outro sentido antecipando o surrealismo. E, na verdade, o que é a busca da linguagem Zaun transmental é buscar aqueles fonemas que existem em todas as línguas, que são aquela sonoridade básica da língua. Toda língua e os sotaques de cada língua têm uma sonoridade básica, que é uma pauta acentual, que está colocada antes da própria articulação em palavras, que a articulação em palavras executa a partir dessa pauta acentual. E eles tentam retroceder a essa origem profunda, que, para nós, a princípio soa como um ruído somente. Depois dos futuristas russos, que fizeram isso nos idos de 1914, há uma aproximação que a gente pode fazer entre Luís de Rousseau, inclusive, e o grande compositor Igor Stravinsky. Esse, por sua vez, é o introdutor na música moderna da polirritmia. Não foi o introdutor, digamos, que ele foi o principal usuário disso na modernidade e de outros elementos que soavam como ruído na época em que isso foi feito, e que causou muito escândalo quando foi apresentada, mais ou menos na mesma época, 1914, 1915, a sagração da primavera em Paris. Enquanto em Paris isso causava escândalo, a vitória sobre o sol, com coisas bem mais loucas do que a sagração da primavera, não causou nenhum escândalo na Rússia, porque a Rússia já vivia um processo de transformação profunda. E, portanto, era um outro tipo de sensibilidade, o que leva a alguns autores, incluindo eu mesmo, dizer que a Rússia estava muito mais avançada nesse momento do que a própria França. muito bem. Depois, isso avança e vai ter outros experimentos que vão se desdobrar. No dadá alemão, através, principalmente, uma figura como Kurt Schiwitz, que vai fazer uma sonata inteira usando palavras que ele chamava, ele chamou de usonata, palavras que são, seria o pré-silábico, o pré-som da língua alemã. Também isso daria muito pano para a manga para falar aqui agora, durante muitos anos, então não vou me meter a falar disso agora, senão eu paro com o que estou fazendo. Depois, isso vem, na sequência, a rebombar, estou tentando usar verbos que estão no campo semântico da barulheira, vem rebombar na Bauhaus, na escola, a famosa escola alemã de arte e arquitetura, onde se fizeram muitos experimentos também nessa área de audiovisual, com som e imagem e com sonoridades diversas, e também, principalmente, na música do Edgar Varese, compositor que também começou a incorporar essa questão dos ruídos, já aproveitando um pouco daquilo que vem do Luiz de Roussolo. E, por fim, isso eu falei da Bauhaus porque depois, com a ascensão nazista, isso era considerado música degenerada, naturalmente, pelos nazistas, eles vão debandar e vão se espalhar pelo mundo e aí eles vão acabar, um grupo dos ex-professores da Bauhaus vai parar nos Estados Unidos e vão criar lá nos Estados Unidos algumas das coisas que depois vão se tornar instituições nos Estados Unidos como o Instituto de Artes de Chicago, que origina-se da nova Bauhaus de Chicago, que foi criada lá nos Estados Unidos, e também o Black Mountain College, que é feito lá, acho que no Colorado, que é também uma instituição onde vão dar aula ex-professores da Bauhaus, aqueles o Joseph Alvarez. E aí, por que eu estou falando isso? porque John Cage começa a sua formação lá no Black Mountain College e é John Cage que vai fazer o que se considera, hoje em dia, o primeiro happening da história que é, para alguns autores, que é em 1952 o evento sem título que ele faz lá no Black Mountain College, que é um concerto em que os músicos tocam no meio da plateia, se cria uma plateia muito parecida com a plateia que o Smetak imaginou, aquela plateia circular, só que não é circular, é uma plateia de quatro triângulos. O Smetak imagina dois triângulos com bordas circulares dentro de uma abóbada. O que o John Cage imaginou e realizou eram quatro triângulos onde o público ficava e os músicos passeavam entre esses triângulos. Não havia um palco, a plateia ficava olhando a ela própria vendo os músicos passarem no meio dela. E essa disposição da plateia da música se tornou uma prática constante, de tal sorte que outros artistas fizeram uso disso, dentre eles, para voltar à Alemanha, um dos caras, um dos nomes mais importantes da música moderna alemã, isso já na segunda metade do século XX, que é um nome quase impronunciável, Karl Heinz Stockhausen, que virou uma figura pop até. Quando eu era adolescente, o Stockhausen era um negócio que a gente ouvia junto com o Kraftwerk, com outras coisas, com bandas progressivas e tal. E o Karl Heinz Stockhausen também inovou nisso até chegar a fazer a música concreta, que naquela época era uma música que usava sons gravados, que eram montados na fita magnética, e era montado fisicamente na fita magnética, porque você não tinha esses programas que você tem hoje, como Audacity e tal, que você monta tudo digitalmente. Então, era tudo montado em fita magneticamente, com os gravadores de rolo. Quem sabe muito bem disso é o Zivitinho, nosso colega lá do Secult, que inclusive tem uns dois ou três, não sei quantos, gravadores de rolo, e ele sabe fazer esse negócio todo. E o Stockhausen, eu, quando, há muitos anos atrás, nos anos 90, teve uma apresentação do Stockhausen em São Paulo, ele já é bem velho, num lugar que hoje eu acho que é um shopping center, uma coisa assim, lá na Moca, em São Paulo, que tinha um festival Calton Artes, que era um festival patrocinado por um cigarro, imagina, tinha disso. Cigarro Calton, a Sousa Cruz. E aí, veio o Carl Heinz Stockhausen, fez uma apresentação de música eletrônica, que ele tocava a música na mesa de som dele, complicadíssima e tal, e a gente ficava numa semia, em escuridão, sentado, todo mundo ouvindo aquilo, vindo de todos os lados, que era o sistema quadrafônico, o som viajava pela sala toda e tal. Então, vocês vejam que, ao longo do tempo, isso veio numa evolução de uso de tecnologias e de ruídos, etc., para produzir música ou para, na verdade, atravessar a fronteira que se separaria música de não música. No fundo, é disso que se trata aqui. Quando a gente fala de som e de ruído, a gente está assumindo a possibilidade de todos os sons serem músicas, serem música. Então, no terceiro bloco, por exemplo, a gente vai começar, a gente começou aqui com ruído, no próximo bloco, a gente vai começar com silêncio. Então, e ambos são carregados de som. Esse manifesto, portanto, de 1937, tem muito que ver com uma certa época, quase no começo da Segunda Guerra Mundial, uma época muito difícil para o mundo, em que o barulho era muito incidente e o John Cage já produzia a ideia fundamental dele, que poderia ser expressa numa frase geral assim, acredito que o uso do barulho para fazer música continuará e aumentará até alcançarmos uma música produzida por meio da ajuda de instrumentos elétricos. ele sabia o que ia acontecer. Mas entre o acredito que o uso do barulho e o para fazer música e o restante da frase, ele põe uma série de palavras aqui. Uma última observação, John Cage morava numa das esquinas mais barulhentas de Nova York, todo mundo não entendia como é que ele tinha se dedicado a muitas práticas zen nos últimos tempos da vida dele. Ele, claro, saía dessa... Ele tinha também, parece, uma residência numa área campestre próxima dali, acho que em Woodstock, porque Woodstock a gente conhece como o nome do festival de rock, mas é uma área... É a zona rural, vamos dizer, que circunda a cidade de Nova York. Algumas pessoas que eu conheço, inclusive, moram lá. E ele tinha, parece que uma casa lá, ele era, entre outras coisas, ele era especializado em cogumelos. ele era extremo conhecedor, tem até o nome dessa especialidade botânica que é do conhecimento de cogumelos, ele cozinhava cogumelos de forma excepcional. Quem teve a oportunidade de comer os cogumelos que ele cozinhava, dizia que ele era um cozinheiro incrível, fazia cogumelos das formas mais incríveis. E, ao mesmo tempo, também, ele podia, então, sair dessa esquina mais barulhenta, mas ele morava numa das esquinas mais barulhentas de Nova York e ele dizia, não, não me incomoda, as pessoas diziam, você não fica incomodado com esse barulho à volta? Ele dizia assim, não, não me incomoda, não, isso para mim tudo é música. Eu fico ouvindo isso aqui, fico prestando atenção, isso para mim é inspirador. Então, ele diz aqui, no futuro da música, acredito que o uso do barulho, onde quer que estejamos, o que mais ouvimos é barulho. Quando o ignoramos, ele nos perturba, quando o escutamos, achamos fascinante. O som de um caminhão a 50 milhas por hora, o som estático entre estações de rádio, chuva, queremos capturar e controlar esses sons, não para usá-los como efeitos sonoros, mas como instrumentos musicais. Todo estúdio de filmagem tem um acervo de efeitos sonoros gravado em filme, nota de rodapé, todo vídeo que você faz hoje em dia, você pode pesquisar uma biblioteca de sons autorizados para você usar e de trilhas sonoras. Fecha a nota de rodapé. Com o filme fonográfico, agora é possível controlar a amplitude e frequência de qualquer um desses sons e dá-los ritmos dentro ou além do alcance da imaginação. Abre segunda nota de rodapé. Filme fonográfico, o que é isso? Filme fonográfico é o cinema falável, é o cinema com som, que estava surgindo nessa época. E ele vislumbrava, como muita gente vislumbrou, o uso do cinema sonoro que não era esse da sincronia som e imagem, que foi, afinal, o uso que acabou se consolidando, um uso bem, bem, poderia dizer assim, bem limitado das possibilidades que o som, a relação som e imagem pode propor. Com o filme fonográfico, agora é possível controlar a amplitude de frequência de qualquer um desses sons e dá-los ritmos dentro ou além do alcance da imaginação. Dados quatro filmes fonográficos, podemos compor e tocar um quarteto para motor explosivo, vento, batida de coração e deslizamento de terra. Terceira nota de rodapé. Se vocês quiserem ver uma experiência disso com três, não com quatro sons, vocês devem procurar a obra fenomenal do... Eu vou esquecer o nome dele na hora de falar o nome dele, quer ver? Não, não vou esquecer, não, do Marcley, Christian Marcley. Christian Marcley é um autor que hoje vive nos Estados Unidos, um artista que vive hoje nos Estados Unidos, mas que é suíço de origem, nasceu na Suíça e foi para os Estados Unidos. O Christian Marcley é um cara mais ou menos da minha geração, quer dizer, ele era um pouco mais velho que eu, nos anos 80, tinha 20, 21 anos, ele tinha um pouco mais. E ele desenvolveu uma série de trabalhos em que ele trabalha também com essa questão do ruído. Ele entra nessa linha aí também. É um artista visual, ele faz exposições, mas ele também é um músico, um músico não músico. Ele toca, toca discos. E como se fosse um DJ. Muitas das coisas que ele fez depois os DJs incorporaram. E o Christian Marcley tem um trabalho absolutamente lindo em que ele pega trechos de filmes. Eu vou falar de dois trabalhos dele. Um é esse, que é um tríptico. São três telas projetando trechos de filmes que são trechos de musicais onde tem ruídos e música. E aí ele vai combinando esses três trechos. é um negócio absolutamente deslumbrante. É a primeira vez que eu vi isso na Cité de la Musique lá em Paris, uma ocasião que eu tive lá. Eu sentei e eu chorava copiosamente vendo isso. Por quê? Porque é daquelas coisas que você, inclusive, chora e não sabe por quê. Porque é absolutamente fabulosa a combinação de cenas que acontecem. se você conhece alguns desses filmes e você vê as cenas combinadas, é impossível você não ficar emocionado de ver as conexões que podem se estabelecer entre esses filmes, sobretudo porque ele escolheu muito bem, escolhe muito bem filmes que são filmes de toda a era mais esplendorosa do cinema americano, ou seja, anos 30, quando o domínio da técnica da sincronia só em imagem pelos americanos se torna, ganha nível de excelência, então é o auge de Hollywood. Mas ele também põe filmes dos anos 50, dos anos 60, filmes de Hitchcock, não são só filmes americanos, filmes franceses e assim por diante. Christian Marclay, tem no YouTube algumas coisas dele, outro dia mesmo a gente estava aqui fuçando alguns dos documentários de filmes sobre Christian Marclay, tem um trechinho dessa instalação que atualmente está na Tate Gallery em Londres, depois eu revi essa instalação algumas vezes, mas o impacto inicial dela é absolutamente surpreendente. E há o outro trabalho que teve em São Paulo, inclusive, veio ao Brasil, teve em São Paulo, acho que não foi em nenhuma outra cidade brasileira, acho que foi só em São Paulo, que é o The Clock, o relógio, em que ele fez, ele reuniu um trabalho louco, uma trabalheira louca, reuniu cenas em que aparece um relógio marcando uma hora e centenas de filmes, na verdade, uma quantidade X de filmes que pode percorrer 24 horas. Como é que a coisa funciona? essa sequência fica passando dentro de uma sala em exibição durante 24 horas, você pode entrar e sair a hora que você quiser. A cada momento dessa sequência aparece uma cena marcando uma determinada hora. Então, ele pegou o dia que é dividido em 24 horas e arranjou uma cena para cada minuto de cada hora desse dia. faça um cálculo dos minutos e vocês vão ver a quantidade de cenas que ele reuniu. São todos os minutos, acho que são 3 mil e tantos minutos, 3 mil e tantas cenas do cinema mundial, principalmente cinema americano, que ele recolheu e põe tudo isso na sequência. Então, ele conta o tempo do meio-dia à meia-noite, o tempo de um dia inteiro, de um ciclo solar inteiro dentro de uma sala que você pode, se você quiser, você pode ficar lá 24 horas assistindo. Você vai ver todas as horas descritas, todos os minutos descritos cada um por uma cena de um filme. E ele achou cenas de filmes também. E tem um outro que é só sobre telefones tocando em filmes. Então, ele fez a coletânea de cenas em que o telefone toca. E assim por diante. Então, dados 4 filmes fonográficos, podemos compor e tocar um quarteto para o motor explosivo, o vento partido de coração e deslizamento de terra é algo que é só o começo da história. O Christian Marclay levou isso adiante. Para fazer música, se a palavra música é sacralizada e reservada a instrumentos do século XVIII e XIX, podemos substituí-la por um termo mais significativo, organização do som. Nova nata de rodapé. A maior parte dos instrumentos que nós conhecemos são instrumentos efetivamente do século XVIII e XIX. Pensem bem, a gente tem um instrumento do século XX, dois instrumentos que se consolidaram no século XX que são dos mais ruidosos, a guitarra elétrica e a bateria. Eu não estou falando do baixo elétrico porque essencialmente o baixo elétrico é só a eletrificação daquilo que já existe no baixo acústico, mas não há modificação substancial, passo que a guitarra elétrica tem uma história em que a própria execução da guitarra modifica substancialmente o som da guitarra acústica, ou seja, do violão. E a bateria também é um instrumento que na verdade se junta todo no começo do século XX e ele é produto da junção de vários instrumentos e da necessidade de você ter um único executante que conseguisse executar vários instrumentos de percussão simultaneamente. então esses três instrumentos não vale falar a órgão elétrico ou coisa assim porque já existiam os órgãos acústicos. Então a maior parte dos instrumentos mesmo são frutos de revoluções de transformações artesanais e depois de um impacto muito importante dos instrumentos que foi a revolução industrial. Nesse sentido quando a gente pensa por exemplo em Richard Wagner o grande compositor Richard Wagner ele chegou a trabalhar ter a oportunidade de trabalhar diretamente com fábricas de instrumentos e ele pôde encomendar instrumentos porque já estava desenvolvida a tecnologia suficientemente para dobrar o metal e produzir instrumentos como trompas tubas trombones etc que eram muito mais ruidosos e cujo som era muito maior do que eu tentando me compor aqui o incomponível instrumentos com muito maior capacidade do que existia até então então a orquestra eu costumo dizer isso que a orquestra do Wagner soava como uma banda heavy metal além do que ele teve a oportunidade já que ele era patrocinado por um príncipe da Baviera que torrou toda a fortuna do reino nisso aí o príncipe Ludwig que era apaixonado pelo Richard Wagner em fazer o que ele queria o príncipe Ludwig construiu lá Bayhoy o teatro que até hoje acontece no festival do Bayhoy que é um teatro construído como uma grande caixa de som uma caixa de reverberação onde a orquestra inclusive nem aparece para o público ter um expediente em que a orquestra fica dentro de um fosso como todos os teatros de ópera mas o público na posição que ele está ele não consegue ver a orquestra então ele tem a sensação mesmo de que ele está assistindo aquilo que sonhava que é um filme apresentação cinematográfica comum que a gente conhece hoje e que naquela época só era possível de fazer dessa forma então o som produzido mecanicamente acusticamente da caixa de som que Wagner tinha era um negócio estrondante comparado com toda a sonoridade dos instrumentos anteriores então são evoluções dos instrumentos que ganham uma radicalidade a partir do século XX então a palavra música tem de ser dessacralizada ele diz aqui se a palavra música é sacralizada e reservada a instrumentos do século XVIII e XIX a gente pode substituir por um termo mais significativo a organização do som é o som no sentido mais alto para fazer música acredito que o uso do barulho para fazer música continuará e aumentará até alcançarmos uma música produzida por meio da ajuda de instrumentos elétricos a maioria dos inventores de instrumentos elétricos tentou imitar instrumentos do século XVIII e XIX assim como os primeiros projetistas de carros copiaram a carruagem isso é verdade ele vai falar aqui de alguns instrumentos como o novo acorde solovox e aí vai contrapor isso ao teremim que forneceu um instrumento com possibilidades genuinamente novas para quem não conhece o teremim o pessoal aí por exemplo que deve conhecer um clipe do Pato Fu que faz uma homenagem ao teremim o teremim é um compositor russo que foi inclusive impedido de continuar as suas pesquisas foi perseguido na Rússia e construiu um instrumento que é uma caixa na verdade com duas antenas e que pode ser tocado é um instrumento elétrico que pode ser tocado com aproximação e afastamento da mão ele é o pai dos sensores sonoros afastamento e aproximação da mão no instrumento então você tem uma antena e uma outra arredondada sem razões para isso mas eu não vou entrar nesses detalhes agora de qualquer maneira ele é tocado com essa aproximação ele produz um ruído assim vocês podem botar lá no 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 google coloca o termo teremim teremim é o nome do cara na verdade teremim e vocês vão achar é muita coisa de teremim e tem teremimistas hoje aliás os teremim são mais executados por mulheres descobriu-se que descobriu-se enfim o destino quis que as mulheres tivessem mais sensibilidade para a execução do teremim do que os homens então ter grandes teremimistas mulheres grandes mulheres teremimistas executantes de teremim fabulosas eu cheguei a ver uma aqui no Brasil então ele valoriza o teremim porque ainda que o instrumento seja capaz de vasta variedade de qualidades sonoras obtidas pelo Manosei de um sintonizador os teremimistas agem como sensores dando ao público os sons que pensam que ele gostará porque o uso do teremim estava muito preso às formas tradicionais de uso do teremim tem até uma uma menina esqueci o nome dela agora mas uma performer pernambucana que faz um tipo de performance que ela chama teta lírica em que ela usa os peitos dela que são muito grandes para tocar com o teremim então ela executa os sons do teremim sacudindo os peitos dela perto do teremim tem de tudo isso aí vocês acham milhões de coisas diferentes a respeito disso aí então o que ele está propondo é que os instrumentos elétricos gerem sons novos e não tentem imitar os sons já existentes isso aconteceu desde sempre vou dar um exemplo para vocês nos anos 70 tinha um instrumento elétrico que eletrônico que muita gente ficou com medo dele porque quando ele apareceu dois inclusive o Melotron e o Arc Streams depois eram sintetizadores que eram capazes de reproduzir grupos de violinos em orquestras por exemplo foi uma gritaria assim como quando apareceu a bateria eletrônica vai acabar a nossa profissão não vai precisar mais de baterista não vai precisar mais de naipes de orquestra só que esses instrumentos por exemplo no caso do Melotron e do Arc Streams eles eram capazes de fazer grupos de sons que soavam semelhantes mas nunca é a mesma coisa do que o som executado ao vivo e com o tempo isso vai ficando claro mas as pessoas se apavoram e ao mesmo tempo há um desejo por outro lado de muita gente de fato tentar reproduzir esse som esse som tentar se parecer com os instrumentos convencionais e é isso que a gente chama atenção que não faz sentido o que disponibilizará para fins musicais todo e qualquer som que pode ser ouvido é isso que a gente está vendo hoje foto elétrica filme e meios mecânicos para produção sintética de música o que ele fala de foto elétrica porque na época o dispositivo que se desconhecia para juntar som e imagem era a célula foto elétrica justamente o cinema analógico ele é uma película de filmes que roda 24 quadros por segundo e na lateral dessa película tem umas coisas que parecem um espectrogramo de som e que na verdade é uma faixa de impressa com uma codificação que é decodificada por uma célula foto elétrica e aquilo é transformado em som então há uma correlação entre som e imagem que é estabelecida através desse recurso que é a célula foto elétrica que depois se tornou desnecessário a fita magnética a princípio substituiu a célula foto elétrica e hoje já não tem mais sentido tudo isso porque o cinema está todo digital serão explorados então esses filmes e-mail mecânicos para produção sintética de música serão explorados enquanto no passado o ponto de desacordo tinha sido entre dissonância e consonância ele será no futuro imediato entre barulho e assim chamados sons musicais é por isso que quando a gente ouviu agora o Otomo Yoshi-Ide alguns de vocês devem ter dito mas isso é barulho isso não é som Otomo Yoshi-Ide é só uma barulheira qualquer um é aquela velha história qualquer um pode fazer isto aqui qualquer um poderia fazer microfonia qualquer um poderia fazer isso claro qualquer um pode fazer isso mas aí eu respondo nem todo mundo é o Otomo Yoshi-Ide que transformou isto que pode ser só ruído em uma forma artística ultra sofisticada detalhe o Otomo Yoshi-Ide já esteve aqui no Brasil no festival Improfest que é feito pelo meu amigo Paulo Hartman e ele tem feito inclusive nesses tempos de coronavírus é interessante assinalar isso ele tem feito transmissões online das participações online quer dizer tem se desenvolvido essa técnica de fazer música colaborativa com várias pessoas em vários lugares do mundo em momentos diferentes quer dizer passando por cima do fuso horário etc os atuais métodos de escrita musical principalmente os que empregam harmonia e suas referências em passos particulares no campo musical serão inadeguidos adequados para o compositor que será munido do campo de som inteiro isso impôs inclusive toda uma transformação na escrita musical que o Esmetac reflete e que os dois outros artistas que eu pretendo pretendia mas pretendo ainda falar hoje aqui também refletem a gente já chegou de novo já ultrapassamos em seis minutos novamente o tempo do bloco então a gente vai ter que interromper aqui e eu vou voltar esse aqui eu só quis dar um gostinho para vocês do futuro da música do John Keish o texto do John Keish e aí agora a gente vai voltar no próximo bloco com o silêncio então não deixem de ouvir o silêncio no próximo bloco ok até já e aí e aí